Mais uma questão que vai desafiar sua percepção de crase. É uma questão da ISAF, Ministério do Turismo, 2014. Falta nos qualificar a educação para que os jovens possam tirar melhor proveito da tecnologia e utilizá-la para a construção de um país melhor. E aí vem a proposta da banca. A erro gramatical em 1, letra B, 2, letra C, 3. Bem, perceba o que envolve o item 1. Envolve o falta-nos. Olha, a não ser que você queira começar com o nos falta, o que é um erro bem grosseiro de colocação pronominal. Lembre que a língua é rígida em relação a começarmos frases com os pronomes átonos. Começar com o mi, com o ti, com o si, com o nos. Embora tenhamos essa mania no dia a dia, a gramática condena veementemente. Tranquilo? Portanto, o item 1 está normal. Qualificar a educação é ou não é o caso de empregarmos o acento grave que indica crase? Acredite, quem qualifica, qualifica algo. O verbo é um tradicional transitivo direto. Não cabe pensar em crase quando você trabalha com o complemento direto dos verbos. Olha, eu sei que para vocês parece coisa do outro mundo, mas é deste mesmo. É ganhar mais intimidade com os verbos transitivos diretos, porque eles são comuns, são do dia a dia. É o amar, é o agredir, é o odiar, é o qualificar. É bom você formar uma lista desses verbos, principalmente lista colhida em provas de concursos e vestibulares, para que você não se encante com a possibilidade de crase. Pronto, já descobrimos. Não há crase em qualificar a educação e naturalmente a resposta é a letra B de bola. Agora, utilizá-la está perfeito, porque quem utiliza, utiliza algo. Veja a lógica da banca. A banca cobra, na mesma questão, a sua intimidade com o verbo qualificar e também com o verbo utilizar. Ambos transitivos diretos. Quer ver um outro detalhe importante para utilizá-la? Não poderia ser o li. Por quê? Porque o li é um pronome específico para a função de objeto indireto. Então, utilizá-la está mesmo perfeito, não há problema nenhum. Quer reforço? Então, acompanhe comigo. Eu vou apresentar para você uma lista de verbos transitivos diretos, devidamente acompanhados do objeto direto e com o problema da crase. Acompanhe. Devemos qualificar. Aí vem uma proposta, a educação com crase é errada e a educação sem crase é a proposta correta. Percebeu? Vale a pena, então, você olhar para qualificar, saber que a educação é o objeto direto e não pensar em crase. Olha, precisamos orientar. E aí, orientar as gerações com crase é erro grosseiro. E orientar as gerações sem crase normal. Poderia ser, precisamos orientá-las. O povo não aprova, e aí vem a opção, as perdas salariais com crase, erro gramatical. E não aprova as perdas salariais sem crase. O povo não as aprova. Nessas três frases, como o verbo é transitivo direto, você não tem liberdade para empregar o pronome lhe ou lhes no papel de objeto direto. Mais uma lista? Então, acompanhe. Quando você lê verbo transitivo direto, objeto direto e ADV, claro que o ADV pode ter crase. Acompanhe. Nós visitamos, e aí vem, visitamos as escolas, com crase é errado. E visitamos as escolas sem crase é a perfeição. Nós as visitamos ou visitamos las. Agora, visitamos as escolas à noite. O à noite não tem nada a ver com a história do verbo visitar. É uma locução adverbial feminina, automaticamente com crase. Presenciamos, e aí vem as cenas, com crase é erro, sem crase é o acerto. E presenciamos as cenas à tarde. Note novamente que a expressão à tarde, locução adverbial feminina, não tem nada a ver com a regência do verbo precisar. O que não se pode usar ou não se pode admitir crase é para o complemento direto para a expressão às cenas. Terceira tentativa? Enfrentamos a crise naturalmente sem crase e enfrentamos a crise às cegas, locução adverbial feminina, automaticamente com crase. Bem, é uma pergunta que me fazem muito se um verbo transitivo direto vem ou não vem acompanhado com uma locução com crase. Vem, porque a locução adverbial, como você está percebendo muito claramente nos exemplos, ela já nasce com a crase. Ela não está ligada à regência verbal. Percebeu? Bem, meu amigo, minha amiga, você sabe que as nossas videoaulas são bem simples e eficientes. Sabe também que o acesso às nossas aulas pode ser de forma gratuita. Todos os dias, uma aula nova à sua disposição no nosso canal do YouTube. Inscreva-se. E também o conteúdo pago para você que quer colaborar com o nosso projeto. Até o nosso próximo encontro.